Olá, pessoal! O vídeo de hoje está subindo bem mais cedo porque é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Provavelmente ontem você ficou sabendo dessa matéria, que o TSE apura. Vai investigar suspeita de financiamento dos atos de 7 de setembro. Mas aí, horas depois, apareceu essa outra notícia. 7 de setembro, além de apuração no TSE, financiamento de atos também será investigado no STF. Gente, é uma coisa assim inacreditável. Uma multidão, um mar verde e amarelo tomando a Paulista, tomando a Orla de Copacabana, tomando Brasília e outras tantas capitais. Para falar a verdade, todas as capitais do Brasil. E isso parece ser algo antidemocrático? É algo antidemocrático, financiado? Quem é que vai pagar milhões e milhões de manifestantes? Ora, no TSE, a investigação foi aberta a partir de um vídeo divulgado nas redes sociais que exibe uma pessoa trajando camiseta com dizeres de apoio à proposta do voto impresso. Este manifestante é visto repassando valores em espécie a outros ocupantes de um ônibus oriundo de Pompeia, no interior de São Paulo. Gente, eu tive prejuízo. Inclusive, deixei de ir na Paulista para me hospedar em Copacabana. Tive gasto no meu bolso para poder ajudar, colaborar, lutar pela liberdade. Ir junto com o povo. Não vi ninguém recebendo dinheiro. E quem abriu esse processo, essa investigação em cima do 7 de setembro, foi ele. De novo, o Luiz Felipe Salomão. Pois é. Vou ler aqui um trechinho da matéria para você do G1. Salomão incluiu essa apuração em um inquérito em tramitação no TSE que apura a disseminação de fake news. As manifestações foram marcadas pelos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo e pela defesa de pautas antidemocráticas. Gente, olha a fake news aí. Mas é aquele negócio. A Globo solta fake news. O STF, TSE, a oposição joga como verdade. Aceita como a verdade. Isso é fake news. Veja, eles negam o que está diante dos olhos. Vejam as placas, as faixas, as camisas, os gritos, os discursos nas manifestações. Gente, tudo voltado à liberdade. Gritamos por liberdade, por independência. Agora eles pegaram uma faixa isolada lá de intervenção militar e estão querendo insinuar que todas as faixas, as faixas, discursos, gritos eram por intervenção militar. Então isso aqui é uma baita fake news da Rede Globo. Cadê a agência de checagem para derrubar essa matéria mentirosa da Globo? Mentira no ar. Que pautas antidemocráticas? Liberdade é antidemocrático agora? Só se for. Aí, se for antidemocrático, então sim, é pauta antidemocrática. Então vamos lá. Uma das frentes da investigação do inquérito do STF vai analisar, por exemplo, como foi feito o financiamento da viagem de caminhões e ônibus de diferentes partes do país aos atos em Brasília e em São Paulo. Há suspeita de que as manifestações podem ter sido financiadas por empresários ou políticos. Eles também aí, tanto no STF como no TSE, alegam que pode ter existido campanha antecipada, o que não é permitida, a lei eleitoral não permite. Gente, político só vive em campanha eleitoral. Fomos clamar por liberdade. Bolsonaro é o atual presidente da república. O povo tem carinho, o povo tem admiração e o povo, por maioria, torce, apoia no Bolsonaro. Não pode o presidente falar com o seu próprio povo? Ali, é campanha antecipada? E o que é isso, então, do dia 12? Eu gravei isso aqui, são imagens do meu celular. O que é isso aí, Ciro 2022? Não é campanha antecipada? E isso aí, no mesmo vídeo, Lula 2022, não é campanha antecipada? Não, isso aí pode, o Lula pode, o Ciro pode, Bolsonaro não. Se Bolsonaro defender liberdade, é campanha antecipada. Gente, veja, veja como o STF toma partido, toma lado, conforme as suas preferências. Nada, né, de investigação em cima dos atos do dia 12 de outubro, onde presidenciáveis ali, possíveis candidatos foram. Não foram, não foram para passear, não foram pedir impeachment, nada disso não, fora Bolsonaro. Foram buscar votos. João Doria foi dançar para quê? Para ganhar votos. Passou vergonha. Ridículo. Mas ele acha que está ganhando voto com aquilo. Então, campanha antecipada, veja lá. Vamos olhar para o dia 12 também, pelo menos, né, o STF e TSE. No caso aí, o TSE, que fica na questão de campanha aí, de julgar essas coisas de campanha antecipada. Agora, caminhão de som, ônibus, isso não é de graça. É óbvio que alguém pagou um caminhão de som. Por exemplo, o Vista Pátria aqui, ó, ele fez até vaquinha para poder colocar caminhão de som em Copacabana, em São Paulo. Você acha que o caminhão vai chegar lá de graça, gasolina, energia, gerador? Gente, tudo custa um dinheiro. Agora não, porque empresários, o TSE está alegando, como é que se diz? Abuso político e abuso de poder econômico. Pois é, olha só, sempre dá um jeitinho. Não, não pode pagar, não pode financiar esse tipo de ato. É abuso de poder econômico. Agora, olha, Estadão. Partidos acertam nova agenda de protestos e vão financiar campanha pelo impeachment. E aí, TSE? E aí, STF? Pode, pode. Veja, nove partidos vão financiar campanha pelo impeachment. Siglas de oposição ao governo Bolsonaro, mantidas principalmente com recursos públicos, públicos do fundo partidário, vão criar peças de propaganda para atos conjuntos. Dias 2 de outubro, agora, 2 de outubro e 15 de novembro. Ou seja, tem duas manifestações da esquerda marcadas que serão financiadas com o nosso dinheiro. Se você se deparar, ler notícias, ver imagens no dia 2 e 15, manifestação, a coisa foi financiada com o seu dinheiro. São partidos políticos usando dinheiro para fazer politicagem. Você acha que não vai ter campanha? Você acha que não vai ter um Ciro Gomes da vida? Até porque eu estou lendo aqui na matéria que o PDT, o presidente Carlos Lupe, também ajudou a elaborar essa manifestação financiada com o seu dinheiro. Pois é. Também tem Paulinho da Força do Solidariedade, Carlos Siqueira do PSB, Gleisi Hoffman do PT, José Luiz Pena do Partido Verde, Juliano Medeiros do PSOL, Luciana Santos do PCdoB, da Rede do Cidadania. Gente, isso aqui é extrema esquerda em peso. E eles adoram fazer atos com dinheiro público. Essa é a gente que não gasta, não tira nada do bolso e não consegue movimentar nada de graça. Não tem povo que vem de graça. Então tem que pegar nosso dinheiro para fazer politicagem, para fazer campanha. Mas você pode ter certeza, o TSE vai cagar para isso. Esses podem, esses podem fazer qualquer tipo de manifestação com qualquer tipo de dinheiro. Afinal de contas sempre foi assim, não é? Aí vai ter lá CUT, MST, MTST, UNE e esses movimentos inúteis de esquerda que só atrapalham o Brasil. Não representam ninguém, fingem que representam para prejudicar os próprios representados. Então, já viu. E vai ser um fiasco com certeza. Agora, dinheiro público, dinheiro nosso sendo investido nessa politicagem. E 7 de setembro, uma coisa realizada pelo povo. O povo indo de graça. O povo tirando do próprio bolso. Sem dinheiro público. Ainda tem uma investigação. Essas investigações é só para dar um ar de olha, de oposição ao Bolsonaro. Isso não está certo. Precisa ser investigado. E vão empurrando com a barriga. Daqui a pouco vai chegar a Polícia Federal de novo, lá na frente. Olha, não teve nada. Não encontramos nenhum financiamento. Mas a ideia é só dar um ar. Vamos dar um ar de crime. De antidemocracia acontecendo por parte do Bolsonaro e apoiadores. E vão empurrar com a barriga até a eleição. Vai que cola. Vai que cola. Gente, o STF, a grande mídia, a oposição está brincando. Na verdade, não seria essa palavra brincando, mas mexendo com o povo inteiro. Com a maioria da nação. Se tem alguém fazendo palanque político aí, não é o Bolsonaro, é o STF. É o TSE também. Gente, isso não é bom. Para a democracia, não é bom. Você querendo esticar corda, peitar um povo, uma nação, a maioria da nação. Isso não é bom. Eu não sei onde se vai parar. Agora, para aquelas pessoas que ficam, Não, mas o Bolsonaro não fez nada. Cadê o acordo, gente? Gente, eu quero conversar mais. Eu vou precisar de um vídeo específico para isso. E eu vou querer muito aqui falar sobre expectativas. Porque eu percebo que pessoas alimentam demais expectativas. E acabam até cobrando algo que Bolsonaro nem prometeu. Eu fui um dos poucos canais, se não o único, pelo menos no meu conhecimento, Que pouco me espantei com a nota do presidente lá no dia 8. Mas vou explicar por quê. Tá certo? Então, se inscreva aí no meu canal Bruno Jonsen, Ou Bruno Jonsen Vlog, Ou segue a página PHB, Que a gente tem muito para conversar. Tá certo? A gente precisa mudar esse Brasil. Não é fácil para o presidente da república. É difícil. Mas eu acredito que vamos vencer esta guerra. Tá certo? Então, fique com a gente, Bruno Jonsen. Comenta, compartilha, curte aí o vídeo. Tá certo? Quem gosta do canal, vou deixar aí passando na tela o nosso Pix. A chave é o e-mail brunojonsen.com.br. Qualquer valor será muito bem-vindo. E quero agradecer aqui todos aqueles que doaram nos últimos dias. Beleza? Então, meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.